Hoje a magia da vovó vem falando sobre o pó de Yorossum, usado na tradição Yorubá, Ifá, por adivinhos na prática da adivinhação Ifá, para marcar o Odoo Ifá. É borrifado no Opon Ifá, bandeja da adivinhação, espalhado para imprimir o Odoo. É o pó de cupins da árvore Yorossum. Ele é extraído da mesma árvore que contém o pó de Yorossum. O pó de Yorossum é extraído da casca e o pó de Yorossum do centro da árvore, que é o pó que vem do cupim. Esse pó é gravado tudo que está sendo feito ou falado sobre ele. Ele representa fragmento do universo, corpo de Yorimulá, a partícula do universo, a base das inúmeras magias, transformações, utilização em banhos e ebós. É gratidão.